Parabéns para ir pelos 33 anos de nocipação calíntia. Uma festa inesquecível para celebrar os 33 anos de Cariri do Tocantins. A Prefeitura realizou uma super programação nos dois dias de evento. Shows de renome nacional, entrega de obras, anúncios de investimentos, diversão para as crianças e o melhor. Toda a comunidade comemorando a data especial. Na sexta, subiram ao palco Nailson Lima e banda Forró Saborear. Nós somos o Forró Saborear. Estamos aqui no nosso camarim com esse maravilhoso nosso prefeito Júnior Marajó, a primeira dama, todo mundo junto e misturado. Só tenho a agradecer o convite do nosso prefeito. Obrigado pelo convite, pela confiança. No sábado, a agenda começou cedo. Exposição de máquinas que atendem as demandas do município. Apresentação de resultados por meio de entregas na saúde. Assistência social. Infraestrutura. E no final da tarde, um parque liberado para a criançada. À noite, uma multidão cantou os parabéns para a Careiri. Estamos aqui com oito anos de gestão e fazendo festas, fazendo obras. E graças a Deus, cada evento a casa é cheia. Bora, galera. Estou aqui em Careiri do meu Tocantins. 33 anos dessa cidade maravilhosa. Hoje o moído é grande. Estou com esse prefeito retopado. Que festa grande, hein, prefeito? Bruta. Obrigado pelo convite maravilhoso trazer o Vaquero Flaguimoral aqui. O show de Flaguimoral colocou a galera para dançar. Na sequência, subiu ao palco Cleiton Farias e Forró da Espora. Parabéns, Careiri. Orgulho de ser caririense. O que é 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 que é